Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição inédita do IP, feita especialmente para você. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, onde a comunidade anseia pela restauração de uma praça em Nova Friburgo. O lugar ainda pode estar escondendo um tesouro valioso. Vamos entender melhor essa história? São quase duas horas de viagem do Rio de Janeiro até Nova Friburgo. O município fica na região turística conhecida como Serra Verde Imperial. É aqui que fica a Praça Getúlio Vargas, um ponto de encontro de gerações. Um lugar repleto de memórias, bem no centro da cidade, o coração de Nova Friburgo. Para o Ricardo, é o quintal de casa. Eu moro bem próximo daqui, então todos os dias de manhã eu saio de casa, a minha mãe é idosa, às vezes eu trago a minha mãe comigo, aí ela senta aqui, a gente toma um sorvete, pega um solzinho. O projeto foi encomendado ao importante paisagista francês Augusto Glaziot, que foi responsável por desenvolver projetos como a reforma do passeio público e também a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. A praça tem uma importância a nível nacional, ela é o único projeto de Glaziú no Brasil que foge ao traçado que ele usava sempre, que é o traçado de característica romântica do Jardim Romântico, sendo a primeira praça clássica, com traçado clássico de Glaziú no país. A praça foi concluída em 1881 e um dos destaques é a arborização composta por quatro alamedas de eucaliptos centenários. Visitantes e moradores contam que sentem falta de mais cuidados com a praça, nos bancos, na iluminação e até mesmo no canteiro de Hortências. Outro marco importante de Nova Friburgo, que segue sem valorização, é o ponto geodésico, aos pés de Getúlio Vargas. O marco representa o ponto exato onde fica o centro do estado do Rio de Janeiro. No local, não tem nenhuma placa fazendo essa indicação. Eu acredito que ponto chafariz para funcionar, um pouquinho de limpeza, mais paisagismo, que aqui inclusive é a cidade das flores também, né? Teria que ter mais flores, entendeu? A discussão é, como manter um espaço tão grande, importante historicamente e que tem algumas precariedades? Como a prefeitura pode resgatar o que já foi perdido, realizar outras melhorias nesse espaço e fazer a manutenção para que a população possa usufruir? Um problema que vem sendo discutido com o município. Já existe um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura para restaurar a praça tombada pelo IPHAN. O que causou realmente ter esse termo de ajuste de conduta assinado foi realmente um momento em que um ex-prefeito da cidade, num ato, obviamente, de tentativa de uma poda de uma praça, de uma manutenção desse espaço, acabou ocorrendo o corte irregular de alguns desses eucaliptos por um erro técnico à época e que provocou uma perda significativa do elemento vivo principal da praça, que é o eucalipto robusta. Diante da situação, o MPF celebrou um novo aditivo no TAC para restaurar a praça. No ajuste firmado com o MPF, a Prefeitura terá que elaborar e executar um projeto provisório que atenda no mínimo aos seguintes requisitos. A requalificação integral do parque infantil, a renovação de bancos, postes e iluminação, a recuperação de canteiros e alamedas, com restauração dos gramados centrais para uso da população e a valorização do marco geodésico do estado do Rio de Janeiro. As melhorias têm início previsto para fevereiro do ano que vem. Mas ainda existe na praça um tesouro que pode estar bem debaixo dos nossos pés. E por isso, estudos arqueológicos também são importantes. De acordo com o MPF, a etapa arqueológica vai produzir conhecimento científico e documentação histórica para o município. A expectativa é que pesquisadores e alunos da rede pública e privada tenham acesso inédito ao trabalho realizado e aos achados arqueológicos. Estudos indicam que existe uma riqueza arqueológica que pode estar escondida bem aqui, na parte central da praça. Hoje, o que se vislumbra na questão da arqueologia é que em alguns momentos a praça foi encoberta, teve um processo de cobertura de terra de três espelhos d'água, um primeiro que foi suprimido na parte mais ao norte da praça e dois segmentos ainda teriam esses espelhos d'água do projeto original de Glaziú. E a importância desses espelhos d'água é que elas determinam muito dessa questão do desenho, da criação do Glaziú nesse projeto clássico para a praça.